A grande polêmica é a socialização versus a vacinação. A maioria dos veterinários falam que até os 3 meses de idade o filhote não está completamente imunizado, então não pode tirar esse filhote de dentro de casa, tem que deixar ele em uma bolha e não pode ter contato com nada. Mas, infelizmente, o período de socialização é justamente esse, o período mais importante é até os 3 meses de idade que o filhote precisa ter contato com o mundo. Então, como que você vai apresentar o mundo para o cachorro, sendo que ele não pode sair de casa? E essa é a grande questão, mas tem estudos nos Estados Unidos que mostram que mais cães morrem por uma má socialização, então o cão vira agressivo, não é bem socializado e acaba sendo eutanasiado, do que cães que morrem por parvovirose, por exemplo. Então, ou seja, é mais perigoso, os cães morrem mais por má socialização do que por doenças nessa fase. Então, se você for ver bem, faz mais sentido você se importar mais com a questão da socialização do que ficar deixando o seu cachorro preso dentro de casa sem ter contato com nada. Mas, assim, isso não quer dizer que você vai levar o cachorro num parque cheio de cachorro que pode pegar a doença lá e jogar ele no chão e deixar lá, né? Isso é muito arriscado. Então, o meio termo que a gente encontra entre isso, você pode pegar o seu filhote e levar ele no colo para conhecer, dar uma volta no quarteirão, no seu bairro, com ele no colo, porque ele não vai ter contato com o chão, não vai ter contato com fezes e xixi de cachorro com alguma doença, né? Outra opção seria você levar na casa de amigos, da mesma forma que o seu cachorro está seguro dentro da sua casa, por que ele não pode estar seguro dentro da casa de outras pessoas que não têm cachorros, por exemplo, né? Então, você poderia levar na casa de amigos, deixar ele conhecer outras casas, conhecer outras pessoas, né? Não tem risco nenhum, né? Tanto é que você leva o cachorro no veterinário, o pior lugar para você levar um cachorro é no veterinário, onde tem vários cachorros doentes, né? Só que aí você não deixa o cachorro no chão do consultório, você vai ver ele no colo e coloca ele no máximo em cima da maca que foi esterilizada. Mas você pode levar em um ambiente que provavelmente tem doenças ali e ele não é contaminado com isso, não vai ser na casa de uma pessoa que não tem cachorro que vai pegar uma doença, né? O cachorro está vendo as coisas e é melhor do que nada, mas não é o ideal do que se ele estivesse interagindo, né? Mas assim, interagir é muito perigoso, mas tem que tomar cuidado também com levar o cachorro no colo, porque quando o cachorro está no colo ele não tem opção de fuga, ele não tem liberdade de escolha quando ele está no colo. E o que normalmente as pessoas fazem com o filhote é vir querer meter a mão na cabeça do cachorro, né? Ah, que bonitinho, vai querer passar a mão no cachorro. Então isso é ruim porque se o cachorro está incomodado no seu colo ele não tem como sair daquela situação. E aí a única opção que resta para ele, porque o cachorro é luta ou fuga. Se ele não tem opção de fuga, ele vai partir para a luta, que seria tentar morder a pessoa. E aí ele começa a ficar incomodado e vê que a única opção de afastar a pessoa é começar a latir ou morder, avançar nela. E aí você ensina o seu filhote a ser agressivo com outras pessoas e não gostar de pessoas estranhas. Então, quando eu estou com o meu filhote no colo, eu não deixo ninguém se aproximar sem eu dar uma orientação para a pessoa primeiro. Primeiro eu peço para a pessoa se aproximar e vejo se o meu filhote está confortável com ela ou não. Para ajudar eu dou um petisco para a pessoa e a pessoa oferece o petisco para o meu cachorro, ele come. Se ele não quiser comer, ele não vai comer e a pessoa vai embora, né? Não interagiu, mas também não forçou a barra, respeitou o espaço dele. E se ela quer fazer carinho, faz questão de fazer carinho, eu peço para fazer carinho no peito do cachorro, que ele gosta mais do que ficar batendo a mão na cabeça do cachorro, né? Ninguém gosta de bater a mão na cabeça, não sei porque todo mundo quer passar a mão na cabeça do cachorro. Então você tem que tomar mais cuidado quando você vai com o filhote no colo. Outro passeio legal também que dá para fazer é o passeio de carro. O filhote está no carro, ele está ali protegido, ele está ouvindo vários barulhos de outros carros, caminhão, moto, passagem, às vezes perto, né? Então, às vezes ele consegue ver pela janela. Então é um passeio que serve também. Mas assim, vários conceitos da educação canina se aplicam à educação de bebês. Porque a complexidade emocional e, assim, o raciocínio e a inteligência de um bebê é quase a mesma do que um cachorro adulto, né? Então, e o bebê não consegue se comunicar verbalmente. Então, o processo de aprendizado é basicamente por associação e consequências. Tem gente que humaniza demais o cachorro e esquece e quer tratar o cachorro como humano e esquece que seria a mesma coisa que pegar um ser humano e tratar como um lobo, né? Ele vai aprender a se comportar como um lobo? Vai, mas é ruim isso pra ele, né? Ficar carregando a criança em uma corrente pela rua, arrastando aí e andando de quatro patas, não dá certo, né? Da mesma forma que ficar tratando o cachorro como humano. E assim, tem que tratar o cachorro como um cachorro. Cachorro se suja, cachorro late, cachorro morde as coisas, né? Enfim, cachorro faz xixi em tudo, né? Não que ele precisa ser assim, livre, ah, vou deixar meu cachorro ser cachorro, quer dizer que eu não vou educar meu cachorro pra nada. Não, mas algumas coisas também você tem que dar liberdade pro cachorro.